Olá Rita! Olá! Tudo bem? Está tudo! Não foste para a praia? Não, não, não. Nem sei se vou este ano, temos que explicá-lo. Somos duas, somos duas. Os meus pais têm uma piscina daquelas que dá para encher? Sim. Quando nós éramos miúdas eu acho que vou encher lá no quintal deles e vai ser uma brasa. É melhor também, acho que sim. Olha, obrigada por teres aceito o nosso convite. É muito bom ter-te aqui por casa, como eu costumo dizer aos nossos convidados, é ótimo ter-vos de cá. Já que não podemos estar agora presencialmente, ao menos, olha, virtualmente, vamos estando uns com os outros. Sim. Tu és uma mulher assim aventureira e tiraste-te agora para o mundo da comunicação e lançaste-te uma agência, não é? Isso. Throwing punches. Watch out, cuidado! Olha, conta-me uma coisa. Como é que nasceu a ideia de lançar a agência? Ok, então. Primeiro que tudo, como é que nasceu a ideia de eu estar a fazer este tipo de trabalho, porque não é a minha área sequer. Então, eu sou vocalista da Zona Art Chico, para quem não sabe, e quando lançámos o nosso último disco, como é que eu hei de dizer? Nós atrapalhámos um bocadinho nos timings e depois começámos a contactar algumas promotoras e até pessoas que nós conhecíamos na altura, que nos disseram que já não tinham tempo para a altura que nós queríamos enviar, queríamos lançar o disco para fora. E como não queríamos mudar a data, pensámos, ok, pronto, vamos manter a data e eu assumi o papel de, sou aqui a tratar da comunicação. Assim, mas muito verdinha, não sei, pronto. Foi mesmo a aventura. Mas pronto, nessa altura até correu bem, porque nós até tínhamos bastantes contactos já de outros lançamentos. Pronto, a Art Chico já não é propriamente uma banda tão pequenina e então já tínhamos alguma bagagem e todas juntas, juntámos todos os nossos contactos e eu fiz o trabalho de lançar para o mundo. Pronto, e correu bem e eu fiquei muito contente. E pensei, se calhar tenho jeito para isto. E na altura, um amigo meu que estava na As de Espadas, que é também uma promotora, disse, opá, tu se afaste muito bem para alguém que não, que fez isto pela primeira vez, eu estou a precisar de um braço direito, alguém que me ajude aqui, que eu estou cheio de trabalho. Não queres vir trabalhar para As de Espadas? Assim, do nada. E eu, opá, quero, claro que quero, até porque tinha a oportunidade de aprender mais com alguém que já trabalhava nisto há mais tempo. E pronto, foi assim. E estive a trabalhar lá um bocadinho com ele, uns meses, entretanto saí e decidi que queria fundar a minha própria agência, já que tinha adquirido alguns conhecimentos, alguns contactos também. E pensei, também não tenho nada a perder, é uma coisa que me dá prazer para além de, pronto, do dinheiro, não é? Mas que era principalmente uma coisa que me dá prazer e que uma coisa que eu tinha muita vontade de ajudar outros artistas, mais pequenos, claro, a serem ouvidos e a chegar a outras plataformas. Porque uma das coisas que eu percebi com o tempo e com outros amigos meus e com a experiência de outras bandas é que, normalmente, se não for de uma pessoa que está ligada à comunicação ou ligada a um ramo mais específico da promoção, as pessoas ficam abananadas, não sabem como é que andam de pôr um disco cá fora, um single cá fora, mesmo a parte estética, toda essa questão de organização. Então, para quem não está conectado com isso e às vezes nem tem muito jeito, pensei, vou tentar dar uma ajuda a estas pessoas que se calhar estão a precisar de uma mãozinha, pronto. Não estás sozinha nesta aventura, pois não? Não, não estou. Estou com o Diogo, o meu amigo Diogo Barbosa, e nós criámos esta cena engraçada de que ele está no Porto e eu estou em Lisboa. Portanto, ele abranjo tudo o que está lá em cima e eu abranjo tudo o que está cá em baixo. O que é fixe, porque nós temos esta, não é bem a mania, porque realmente tudo acontece em Lisboa e então acaba por também haver outras coisas a acontecer lá em cima que ele consegue dinamizar e que também é importante. Por exemplo, o nosso primeiro trabalho, levámos o Midnight Ambassador ao Jornal de Notícias no Porto a fazer um showcase ao vivo, foi super giro. Se calhar se eu estivesse aqui eu não teria a oportunidade de ir com ele fazer isso. pronto. E então temos esta brincadeira de cada um estar num ponto do país e que acaba por outro trabalho também ser um bocadinho mais não estar tudo para cima de mim, porque isto não é o meu trabalho principal e era uma coisa que ele também gostava de fazer e então punimos. foi uma boa ideia, foi uma boa ideia. Diz-me uma coisa, acabaste de referir há pouco que és a voz das Anarchics, das nossas queridas amigas amorosas, exatamente, Anarchics. Diz-me uma coisa, achas que a tua experiência enquanto artista ajuda também agora o facto de estares à frente de uma agência deste género? Acho que esse é um dos pontos principais, sinceramente. E também consegui perceber isso com a minha experiência, porque a Anarchics já esteve, noutra agência, agora está na Throwing Punches, mas já esteve, pelo menos quando eu entrei estava numa agência e depois passámos para outra. E eu notei uma grande diferença de quando eu cheguei da agência que nós estávamos para a agência que fomos a seguir, que era a House. porque a agência anterior era uma agência que agenciava todo o tipo de artistas, portanto não era uma agência focada em músicos, nem em dinamizar espetáculos, porque era uma agência muito geral de personalidades, pronto. Achas que se perdia um bocadinho, não é? E o que eu notei quando passámos para a House foi exatamente isso, porque a House é feita por músicos. Exatamente. A malta de Paus, a malta de Linda Martini, foram eles que fundaram. E então é uma diferença gigante passares para uma agência em que eles percebem realmente o que é que os músicos estão a passar e como é difícil marcar concertos e o dinheiro da estrada que se perde, porque nem sempre se ganha dinheiro quando se faz concertos. E era uma atitude e uma à vontade completamente diferente. E eu pensei, é isto mesmo, é isto também que eu quero passar às outras pessoas, aos outros músicos com que eu vou trabalhar. E esta diferença de ser músico e trabalhar com músicos e perceber os músicos, eu acho que é a grande diferença e é a grande vantagem. Quando se tem uma agência, é perceber, porque está-se nos dois lados. Eu já estou no lado de música e estou no lado, não é? Eu acho que essa é a grande diferença. E agora tenho que ler, porque é para não errar. Então é assim, vocês têm como lema distribuir música às pancadas sem pedir satisfações a ninguém. Pronto. Isto, desculpa. Foi, foi monitor. Foi, foi monitor. Então explica-me lá o que é que vocês propõem fazer de diferente sobre este lema. Para já, o que nós propomos fazer de diferente é trabalhar apenas com bandas que nós gostamos e que nós nos identificamos. Porque há muito aquela coisa de olhar para um projeto e pensar, este projeto vai dar dinheiro, ou este projeto é muito grande. Porque era isso que eu sentia na agência anterior. Eles tinham a grande banda, os Dama. Então aquilo era a banda deles, está-se a ver? E pá, e nós não queremos isso. Nós preferimos trabalhar com bandas mais pequenas. E que nós nos identificamos e que gostamos das pessoas principalmente, que é uma das coisas que eu faço de muita questão. Para além da música eu vou sempre conhecer as pessoas pessoalmente, conversar um bocadinho, para perceber as motivações, para perceber mesmo o caráter das pessoas. E isso é importante para nós também. Essa parte humana. E perceber que aquele músico, para além de fazer música boa, também tem alguma coisa a acrescentar. Que é uma das coisas que tem uma voz e tem uma mensagem que quer passar com a música deles. Não é só porque faz música, percebes? Por exemplo, o Midnight Ambassador passa uma mensagem muito forte sobre saúde mental, falar sobre isso abertamente. E isso são coisas que eu acho que é importante também para além de fazer música boa. Fazer com que as outras pessoas consigam perceber ou aprender alguma coisa, ou identificar-se com a mensagem, porque também se conseguem relacionar com ela. Isso é o ponto assente da Throwing Punches. Portanto, desculpem amigos, se mandarem algum projeto e não for aceito, nós temos mesmo esta coisa de nos identificarmos. Tem que ser. Mais. Opa, não sei. É aquela coisa de não ser, não é de ser, sei lá, de não ser o politicamente correto. Quando falo com as pessoas, tenho a vontade logo de falar com as pessoas se me sentir a próxima delas. Por exemplo, não te conheço e estou super à vontade e estou aqui a falar contigo. Eu acho que é esta dinâmica também que nós queremos passar e que sinto que pode ser diferente na nossa agência. E é um bocadinho a solema então de distribuir, pronto, nós não vamos bater em ninguém, tenha-me calma. Mas de distribuir boa música, assim, às pancadas, tomem lá, tomem lá. Mais uma música, mais um single, mais um disco. Sim, é assim. É mais ou menos isto. É boa disposição. A parte mais funcional da agência, repartes em que tipo de serviços? Explica lá, que é para as pessoas também perceberem o que é que podem ir aí pedir. Sim, sim, sim. Ok, nós temos o service management, o serviço, credo. Mas é assim, como uma empresária tem de ser assim. Eu sei, eu sei, mas lá está, isto é tudo um sentimento de família e é estranho falar em serviço. Mas sim, eu percebo. Ainda tenho que me mentalizar que é assim. Exato. Mas serviço de management, em que ajudamos em tudo, basicamente. Em tudo o que as bandas precisem, tanto na parte da produção, na parte estética, na parte de conteúdos online, na parte de timings, do que eles precisam de fazer primeiro, de que passos é que precisam de ter para conseguir lançar uma coisa que, assim que saia cá fora, as pessoas pensem, ok, isto tem qualidade, isto é pensado, isto tem um fio condutor, que é uma das coisas, lá está, que eu estava a dizer, que acho que as bandas às vezes não têm essa noção e precisam de um guiazinho. Fazemos essa parte toda. Fazemos promoção, promoção de discos e singles, para quem quiser lançar-se um single também pode lançar com promoção, claro. E booking, fazemos booking. Iamos começar a fazer booking, mas agora isto... Foi um tiro na colatra mesmo, porque nem chegámos a fazer um único concerto... Não, fizemos Danart Chicks, pronto. Fizemos Danart Chicks com a Throwing Punches, mas dos outros projetos não conseguimos chegar a fazer nenhum espetáculo ao vivo. E não sabem como é que vai ser. Porque vocês, uma das coisas que dizem é que querem juntar a música às pessoas, não é? E agora fazer isto sem concertos, como é que se faz? Olha, estou a descobrir dia a dia. Vou ainda por cima. Nós tínhamos muitos lançamentos para este início de ano. Tínhamos duas bandas, uma delas lançou, King John decidiu lançar à mesma, mesmo sem ter o concerto de apresentação. Acabou por fazê-lo gratuitamente para os seus fãs no Instagram. Mas já estava tudo marcado, já tínhamos tudo acertado. Mas ele decidiu lançar à mesma e pronto. Foi uma decisão dele, fez bem também. E tínhamos outra banda também que ia fazer um lançamento que adiou tudo. Já tinham os CDs físicos, já têm tudo e teve que adiar tudo porque acharam que não fazia sentido estar a lançar um disco. E não poder ter o contacto com o público e fazer uma tour. E tem sido assim um bocadinho essa gestão também emocional que tento fazer com eles. De pensar que isto não está tudo perdido. Quando pudermos retomar vai acontecer tudo à mesma. Mas pronto, é um bocadinho ingrato para algumas pessoas que tiveram se calhar um ano, dois anos a preparar um disco. E agora finalmente quando tinham tudo alinhavado para o lançar aconteceu isto. Mas pronto, é vida. Temos que encarar. Pronto, é uma dificuldade. Mas se já superarmos tantas coisas não vai ser agora. Olha, diz-me uma coisa. Tem saído algumas notícias sobre as limitações para os concertos, a distância e tudo mais. Achas que isso vai resultar? Ou seja, achas que vai ser um desafio grande que o pessoal que está ligado à música e à comunicação vai ter pela frente, certamente. Mas achas que vai resultar? Achas que é possível fazer assim ou não? Nós já tivemos as duas opiniões, que sim e que não. O que é que tu achas? Pois, eu enquanto música espectadora é uma coisa que nos agrada muito, porque a questão de tocar ao vivo é mesmo o contacto com o público. Portanto acaba por ser um bocadinho, ok, vai estar a lotação para meio, vão diminuir para meio supostamente, para metade, 50%, não sei. Acaba por ser depois uma coisa muito, não fria, não digo fria porque a certeza que as pessoas que vão estar lá vão estar de corpo e alma a assistir. Mas acaba por ser, não sei, nunca experienciei. Tudo o que está a acontecer são coisas que nós nunca experienciámos e então é um bocadinho incerto também pensar sobre isso. Eu acho que não, para mim não sei se é uma coisa que vai resultar, mesmo em termos de aderência, porque dizem que ok, vai ser esse o limite, mas não sei se as pessoas estão dispostas a ir, por exemplo. Exato. Eu não sei se estou disposta a ir para já a um concerto, mesmo que seja de uma banda que eu gosto muito. Não sei se estou disposta a ir, se calhar preciso esperar. Há um fator que temos falado com muitas pessoas, inclusive noutras áreas, que é a confiança, não é? Que vai ser o grande desafio que se vai colocar a todos os setores, e à música também, a nível de música ao vivo, será voltar a ter a confiança das pessoas. Achas que é assim? Sentes isso? Talvez em alguns nichos, com algumas bandas, não sei se calhar com a Narte Chique se sinto que se déssemos agora um concerto a mal para aparecer, porque é rock para a frente, e não há muito esta cena das pessoas dizendo que é rock e o bicho não nos pega. Depende depois muito também das bandas e das pessoas e do nicho em específico. Mas, epá, não sei. Não sei. Não sei. Eu acho que, sim, vai ter que haver confiança, e que se calhar vai-se perder a confiança das pessoas em quererem ir para um local fechado, para um concerto. Não sei. Eu que eu tenho dito a toda a gente, isto vai de dia para dia. Eu tenho vivido dia a dia, tentar não fazer muitos planos, porque isto também de um dia para o outro pode mudar tudo. A verdade é essa. Daqui a um mês pode já não ser aplicado isto, porque eles perceberam que, ok, já não há casos, e o calor realmente matou isto tudo, e não se sabe. É muito incerto. Então eu tenho tentado não estar muito expectante, nem fazer muitos planos, porque realmente tem que ser de semana a semana, quase, agora. E é com essa expectativa que também olhas para o mercado da música, não é? Porque estava tudo a andar bem, e de um momento para o outro... Muito bem. Pois, olha, por um lado, para o ano vai haver muitos discos novos. Ah, não, antes de dizer que já começou a compor o próximo. Eu acho que o ano ninguém vai parar. É verdade. Mas, opá, pois, não sei. É um dia de cada vez. Não consigo mesmo... Nós já com a agência já marcámos alguns concertos para outubro. Pelo menos para uma ou duas bandas já remarcámos. Mas, não sei, vamos ver. Espero que consigamos remarcar tudo o que tínhamos marcado. Alguns sítios ainda não estão a fazer remarcação, com quem eu já contatei não estão a fazer ainda, porque também não sabem. Outros já estão a fazer remarcação, realmente. E vamos tentar por tudo. Que as coisas consigam voltar à normalidade, com segurança, claro, porque isso é o principal. Mas que consiga aos poucos voltar à normalidade e penso que isto corra tudo bem e que depois do verão já dê para não ser meia lotação e ser a lotação toda. Exato. Olha, novos projetos que tenham na agência e que queres divulgar aqui em primeira mão? Podes? Tens? Queres? Olha, novos não temos, entretanto não tivemos, porque as pessoas também, não é? Está tudo paradinho, não estão a lançar nada, estão com problemas de tempo. Mas posso dizer isto que nós temos agora. Nós temos. Temos King John, que lançou um disco há pouco tempo, em março. Lançou em sexta-feira 13. Nós já tínhamos feito uma cena super engraçada. Vamos lançar aqui que o teu disco vai amaldiçoar isto tudo. Vai ser a coisa, ah vá, já tínhamos feito uma cena engraçada. Aqui temos King John, vão ouvir o disco dele porque está incrível. Ele é um músico incrível, multi-instrumentista. Ele fez tudo sozinho, ele é muito bom. Temos Andrage, que é uma banda muito cool, de Lisboa também. Temos isto na parte mais de management. Eles estão connosco full, tudo. Depois temos a fazer booking, Midnight Ambassador, e fazemos também a promoção deles. quando eles querem, têm querido sempre. É muito bom sentir que voltam. Não, é verdade, fizeram, fez um single ano passado e depois quis voltar a fazer agora ao Mirror. E nós ficámos felicíssimos, claro. Estamos com ele por booking, porque ele nem mora cá, ele mora no UK. Calma lá. Estamos com Clara Boya também, que é uma banda de Setúbal muito boa. Muito boa. Também têm que ir a ouvir. Aquilo é um pop, sei lá, do outro mundo, que nós começamos a ouvir e parece que navegamos para outros universos. É assim, dreamy. É uma coisa muito linda. Ela tem uma voz linda. É muito bonito e é... A primeira vez que os vi ao vivo, ainda não pensava em ter uma banda, em ter uma agência, Uma agência. Vi-os num concurso e eu fiquei, eu fui direto ao júri e disse, olha, este tem que ganhar. Porque, não, a sério, parecia uma banda profissional. Eu olhei para eles e esta malta podia estar a abrir um concerto no Alive, porque eles realmente têm muita qualidade. Clara Boya, vão ouvir também. Esse é bem deles, não é? É isso, é isso. Não, mas é porque, mas lá está, eu acredito muito nestes projetos e eu gosto deles como se fossem os meus projetos. Por isso só consigo dizer bem. Temos a Nartix, depois, também, em management. E temos David from Scotland, também já é outra vertente, um bocadinho mais, não digo eletrónica, mas assim um bocadinho mais, usam sintetizadores, também é outra vibe, mas muito gira também, muito gira. Que é a banda do Diogo. Nós pusemos os nossos filhos também na nossa agência, claro, então, já que estamos a trabalhar nisto, gerimos tudo. Olha, queres deixar uma palavra para as bandas e para os músicos que te vão ouvir nesta pequena entrevista, nesta conversa? Queres deixar alguma palavra para eles? Ou posso chamar para irem ter com vocês? Claro, claro. Olha, primeiro que tu tenham muita calma, amigos, nesta altura. Tenho que ter muita calma. Aproveitem este tempo que eu também fiz isso, este tempo um bocadinho de reflexão, de parar tudo e conseguimos concentrar-nos um bocadinho mais no que nós queremos e em nós mesmos e nos nossos projetos e pensar, ok, isto vai me dar mais força para fazer isto, isto e isto e delinear o que se quer fazer. Compor muito, não se deixe ir abaixo, que é o que nós estamos a fazer à Nartix, estamos a compor muito e a tentar voltar ao normal o mais depressa possível. e vai voltar ao normal o mais depressa possível. E sim, venham ter connosco se quiserem muita da vossa música a ser posta lá fora assim às pancadas. E pronto, podem esperar um ambiente familiar e divertido e principalmente de compreensão entre ajuda, porque nós não somos aquela agência que manda nos artistas, nós fazemos tudo em conjunto, sempre, sempre. Não conseguimos ser de outra maneira, fazemos tudo em conjunto, conversamos muito e decidimos sempre as coisas em conjunto e tudo o que conseguimos arranjar em termos de mídia falamos sempre com eles. Olha, vocês gostam disto, é esta a maneira que vocês querem ser projetados, as pessoas vão falar de vocês desta maneira, querem aparecer neste sítio. é sempre uma conversa e é sempre perguntado antes, nós não decidimos nada sozinhos nunca. Boa. Porque é assim que tem que ser. Mais nada. Rita, olha, obrigada, um grande beijinho. Obrigadeu. E a maior das sortes para vocês. Obrigada. E para a agência e para as minhas a Nartix também. Yeah, sim. Sempre. Tchau, beijinho. Tchau, beijinho grande, muito obrigada. Beijinhos. Beijinhos.